Vamos lá, rapaziada! Manos, é o seguinte, Neymar do Santos Júnior pelo Santos. Era uma pedida aí, mano, que muitos de vocês já pediam há muito tempo. E agora pode estar chegando o Neymar aí com o seu pacotão pelo Santos. Ou até mesmo uma nova campanha aí do Neymar já nesse Fútbol 24, tá? Vou mostrar pra vocês e conversar com vocês a respeito de tudo que está rolando sobre o Neymar. Fica comigo até o final desse vídeo pra você não perder absolutamente nada. Se inscreva no canal, temos vídeo todos os dias, 8 da manhã, meio-dia e também às 18 horas. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente todos os dias, tá? Então vamos lá, mano, saber aí do que está pegando dessa nova carta do Neymar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Beleza, galera? Então voltamos aí, manos. É o seguinte, galera. Chegou o novo Neymar no banco de dados do eFootball, tá? Esse Neymar aí, galera. Neymar que provavelmente vai ser o novo Neymar com ímpeto aí, tá, mano? 19 anos, beleza? E seria essa ficha do Neymar aí, sem ímpeto, sem nada ainda, tá, galera? Olha essa ficha que eu coloquei com 40 níveis, tá? Já deixei com 100 de ouve ali com o Burt, tá? 97 jogando aqui, 100, que é algo que eu imagino que o Neymar deva chegar, né, galera? Neymar pelo Santos aí chegar no mínimo, no mínimo, 97. Olha essa ficha, mano. Realmente esse Neymar vai ser o mais apeludo do game, tá? Pela ficha você já vai ver que a galera vai ficar louca e a Konami vai ganhar muita graninha em cima desse Neymaru, tá? E o lance é esse daí, né? Esse Neymar muito provavelmente vai ser uma campanha forte que a Konami vai investir nesse Neymar e ele pode estar chegando tanto numa campanha, tanto, né, como um pacote. Eu imagino que seria, vai ser um pacotão aí. Por quê, mano? O Renan Galvani aí, muitos de vocês conhecem o Renan Galvani, tá? Sabe que ele é muito bem informado a respeito aqui do nosso queridíssimo Ei Futebol, mano. E ele já soltou no seu Twitter, o Neymar dos Santos vai chegar na Sesson, na temporada 3, em novembro. Então, em novembro, temos o Neymar chegando aí para o Ei Futebol, ao que tudo indica, tá? Fiquei sabendo que a Konami irá investir forte no atleta e nessa carta. A Konami deve gravar um treino na Vila Belmiro e trazer referências do Neymar de 2013, né, do PES 2013, galera. Então, esse Neymar que está chegando aí provavelmente vai ser um pacotão grandão daqueles que vocês gostam. Que hoje, né, na lojinha aqui, temos o pacotão apenas do Messi, que é um dos embaixadores, né? Tirando os pacotes de clubes aqui, temos esse pacotão do Messi que vai ficar praticamente o ano todinho. Então, o Neymar deve vir num pacotão, tá, mano? Muito forte essa campanha que a Konami vai investir nele, né? E deve ganhar, querer ganhar muita grana, assim como o Messi, tá? Comenta aí se esse Neymaru aí vale a pena o seu investimento aí de 1.500 moedas ou mais, tá? Porém, temos aqui, ó, o Password Oficial, tá? Ele já usou aqui o Neymar, ele conseguiu captar aqui pelo banco de dados, mano, enfim, tá? Tem aí, ó, o iFootball, o baile de botar aqui, ó, uma ficha aí. Não me pergunte como ele faz, que eu não faço a mínima ideia de como ele faz, galera. E ele tem acesso ao banco de dados que a gente sempre conversa com vocês aqui, né? Aí seria uma carta do Neymar na base, né? Carta base do Neymar aí, tá? Da habilidade que ele já vem. E aqui seria uma provável gameplay aí que ele estaria usando aí com o Neymaru, tá? Não se esqueça, se inscreva também aí ao Password Oficial, tá? O canal do Password sempre traz conteúdo bem bacana aí. O Instagram dele e o Twitter dele tá passando aí também. Subscribe no channel de Password. Tem que falar inglês porque tem que dar os créditos ele aqui, tá? E esse aí já é a face do Neymar aí pelo Santos, né? Ele tem alguns aparelhos lá, enfim, mano. Ele consegue descompactar e colocar os caras no jogo, eu não faço a mínima ideia. Mas essa daí é uma gameplayzinha já com o Neymar. E a face aí do Neymaru aí já pelo Santos, tá, galera? Então, esse Neymar vai chegar muito brabo mesmo no eFootball. Infelizmente, mano, eu falo infelizmente porque... Não adianta você só ter o Neymar agora. O jogo tá uma draga. Me desculpa aí, mas o jogo realmente tá complicado. Você pode ter um Neymar super top no seu time, mas um cara de carta base pode te amassar com o Neymar, inclusive, base, tá? Tá complicado, galera. Mas, enfim, feliz por realmente chegar jogadores aí do Brasileirão. E além do Miura, né? Não se esqueça que tem o Miura também, destaque pelo Santos, tá, mano? Os únicos que eu me recordo aqui é o Miura e o Neymar, né? Que isso abre portas para os próximos jogadores também vir pelos clubes brasileiros, né? Creio que o Neymar é uma exceção por ser embaixador e eu acho muito difícil vir outros jogadores. Eu não sei nem o porquê de não vir o Zico aí pelo Flamengo. Eu não sei porque a Konami não trabalha isso. Ronaldinho tem vários clubes que ele passou, Flamengo, se eu não me engano passou pelo Fluminense. Eu sei que pelo Galo eu tenho certeza que ele passou. Tem o Deco que passou pelo Fluminense, tem o Sidó pelo Botafogo. Isso poderia abrir as portas para os mais jogadores chegar através dos clubes brasileiros, que é o nosso clube, né, mano? É o clube que a gente ama, você ama aí o seu clube. Você gostaria de ver essa esfera pelo seu time também. E está usando essa esfera pelo seu time, né? Tenho certeza que muitos de vocês também iriam em busca. Além do que vocês vão em busca do pacotão do Neymar. Então, a pergunta é, Barão, vale a pena ir em busca do Messi? Se eu fosse vocês, eu segurava essas moedinhas aí para o pacotão do Neymar e para os pacotão do Messi do futuro aí, que deve vir bem bravo também, igual o pacotão do Neymar. Comenta aí, mano, o que vocês acham? Você gostaria de ver o Neymar aí, o pacotão, simples e fácil para pegar o Neymar? Tudo indica que vai ser isso, hein? Você vai ter o Neymar aí por 1.500 moedas ou um pouquinho a mais, né? Mas, assim, seria bem melhor. Já pensou o unboxing Neymar e o Miura? Conanão no vídeo, hein? A Conanão é dessas, tá? Então, o Neymar deve estar chegando no próximo mês. Em novembro, mano. Fique ligado aqui no canal. Ativa o sino. vazando qualquer novidade. Eu vou trazer para vocês aqui, então, a respeito desse pacotão do Neymar. Se inscreva no canal e ativa o sino, hein, mano? Hoje, às 18h, tem o nosso vídeo com o apanhado de tudo a respeito do eFootball, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E é nóis, galera. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal. Valeu, valeu. E fui, mano. Tchau, 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 tchau.